Olha, parece que está na floresta, né? Mandar para a televisão? Os vídeos incríveis? Pega o Toit, vai! Pega a Jujo! Vai atrás da Jujo! Pega a Jujo! Pega, Toit! Pega, pega! Pega, Toit! Pega, Toit! Pega, Tati. Pega, Tati. Pega, Tati. Pega, Jano. Pega, pega, Juju. Pega, Juju. Aqui, Tati. Pega, pega, Juju. 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 Venha Jejau, venha